Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio e você está no canal Fábio Tech. Hoje estou para fazer uma demonstração dessa Box TV. Você vai jogar os jogos desses carinhas aqui, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Fala pessoal, voltei. Meu nome é Fábio e você está no canal Fábio Tech, tranquilo? Hoje estou para fazer um vídeo um pouquinho diferente que o pessoal, a galera da minha idade, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, vai gostar bastante, beleza? Se você tem uma Box aí na sua casa, não precisa ser necessariamente essa Box, tá? Se você tem uma Box aí na sua casa, você vai instalar jogos e vai jogar jogos do Mario, Cadillac, entre outros, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, dá aquela força, compartilha com seus amigos, com a sua avó, com seu tio, com todo mundo e bora para o vídeo! Vou deixar na descrição do vídeo minhas redes sociais, Facebook e Instagram, beleza? Me siga lá! Vou deixar na descrição do vídeo também um link para você comprar esse produto, essa Box TV, para você entrar em contato com a minha pessoa, para você mandar contato no WhatsApp, se você quiser fazer negociação de uma Box com jogos, já todos inclusos, com filmes, séries, desenhos, assim, muito mais! Manda mensagem para mim lá que não vai estar trocando a ideia, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo também os links para você entrar nos meus grupos, se eu tenho dois grupos de WhatsApp, entra lá, entra em um deles lá que a gente troca bastante ideia, beleza? Hoje o vídeo vai ser assim, eu vou fazer a demonstração dessa Box aqui, não vai dar para pegar bem legalzinho, H96 Mini, tá? Mas se você tiver outra Box, também dá para usar, tá? Eu vou deixar o aplicativo e vou explicar como é que você vai usar o aplicativo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, tá vendo esses carinhas aqui, ó? Mario, Luigi e Yoshi, então, você vai jogar Mario do Super Nintendo, você vai jogar o Cadillac, você vai jogar jogos daqueles fliperamas, tá aqui ó, fliperaminha aqui ó, dos fliperamas que você jogava lá nos bar, entendeu? Você vai jogar, você vai jogar Atari, você vai jogar vários jogos lá, um aplicativo simples que você vai instalar na sua Box TV, tá vendo aqui ó? Você vai instalar na sua Box e você vai jogar sem custo nenhum, qualquer dúvida me chama que eu te ajudo, dou uma força, mas se você quiser comprar a Box já prontinha, instaladinha com tudo isso que eu estou te falando, Manda mensagem para mim que eu vou estar, mas vai estar trocando a ideia, eu vou estar enviando para você o produto, beleza? Então agora, vamos para a TV, que eu vou mostrar como é que a gente vai fazer toda essa parte de configuração, vou deixar na descrição do vídeo e qualquer dúvida você manda mensagem para mim, beleza? Bora para a TV? Fui! Fala galera, voltei. É, eu estou aqui com a Box já ligada, tá? H96 Mini, tá? É, o aplicativo que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Tá na descrição do vídeo, igual eu falei, é, eu peguei ele, baixei e coloquei nenhum pendrive. Agora a gente vai fazer a instalação desse aplicativo, vamos entrar aqui em My Files, tá? Aqui ó, se você colocou num cartão de memória, tá aqui no cartão de memória, se não no meu caso tá no USB que é o pendrive. Vou clicar aqui, vou procurar onde eu coloquei, no meu caso eu coloquei nessa pasta, tá? Jogos para TV Box, Haptic, vou clicar aqui, vou instalar, tá? Aqui tem todas as informações, você clica em instalar. É, talvez possa ter alguma versão mais nova, tal, mas se você tiver alguma versão mais nova, quando você vai entrar nele, ele dá a opção de baixar a versão, atualizar, então você pega e atualiza a versão mais nova, tá? Lembrando que para esse vídeo eu vou estar usando esse controlinho aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Tá, esse controlinho aqui, eu vou estar colocando um controlinho simplesinho aqui, coloquei no USB da box, vou estar jogando, tá? Controlinho simplesinho aqui, beleza? Eu vou estar usando esse controlinho aqui, para estar mostrando para vocês aí os jogos. Então agora vamos instalar o aplicativo, tá? É um aplicativo muito fácil, porque eu vejo muitos inscritos perguntando, ah, eu queria jogar jogos retro. Existe uma infinidade de formas de você instalar, desde o Emuelec, desde o Retro Box, né? Então assim, existe vários tipos diferentes de você estar jogando jogos retro. Só que assim, são formas mais complexas de fazer, entendeu? Então essa forma é a forma mais fácil que tem, é essa do Reptick. E a vantagem do Reptick também é assim, você baixa só o jogo que você quer, não precisa você ter 50GB de jogo e você usar só 5, 6 jogos, entendeu? Então assim, não adianta. Então é melhor, nessa forma aqui, você vai baixar o jogo que você quer, vai jogar o jogo que você quer e pronto. Não precisa ter um monte de jogo enchendo a memória da sua box ou num pendrive, sendo que você não vai usar, beleza? Eu vou dar um concluir aqui, vou voltar na tela Home da minha box, eu vou adicionar ele aqui na tela inicial aqui, você clica no maisinho e vamos achar ele aqui, tá vendo? Parece um ovinho aqui com um controlinho. Aí beleza, volta, ele vai adicionar aqui. Tá? Lembrando que eu tô com o controlinho igual eu falei, eu tô usando no mini teclado, que é mais fácil, ou no controle comum também dá, e tô com um controlinho aqui pra tá jogando aqui, beleza? Vamos entrar aqui, tô entrando no aplicativo aqui, pela primeira vez, igual eu te falei, se tiver alguma atualização, ele vai dar a opção pra você atualizar o aplicativo, tá? Aqui você vai em Agri, né? Clica em cima aqui, tá o bichinho correndo. Essa opção aqui, ó, você pode baixar vários jogos, ele dá a opção de você baixar vários jogos aqui, recomendados, se você quiser, você pode baixar, ele vai baixar vários jogos, mas no meu caso eu não vou, vou colocar Skip. Ó, tá vendo? Ele tem uma nova versão, ó, 1.7.21. Vamos dar um upload now, tá? Ó, é todo, todo quando tiver baixando qualquer arquivo, você vem aqui em cima aqui, ó, se você clicar aqui, ó, deixa eu, aqui ó, tá vendo? Ó, ele tá aparecendo que ele tá baixando, ó. Então assim, mesmo, ó, essa versão que eu tenho aqui é um pouquinho mais antiga, entendeu? Tá vendo? Ele vai baixar uma versão mais nova, ele tá baixando, ó, 1.7.21. Então assim, é melhor eu até ensinar pra vocês dessa forma, que daí a hora que tiver outra versão, vocês vão saber como é que faz, tá vendo? Ele tá baixando direto, olha pra você ver como é que é um aplicativo muito bom e prático, tá? Então aqui, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar ele baixar a versão. Então assim, eu vou explicar dessa forma, que fica até melhor pra vocês. Se amanhã ou depois tiver uma versão mais nova, vocês vão saber como é que vai baixar ela, tá? Então vamos esperar um pouquinho aqui, que ele tá fazendo download do arquivo, um arquivo de 62 megas, né? Vamos aguardar um pouquinho, a internet é boa, vai baixar rapidinho aqui. Já tá terminando aqui, na verdade. Então assim, é, daí você vai tá, vai tá podendo aproveitar aí os jogos aí, igual eu mesmo, eu gosto de jogar Cadillac e tal, tá? Ó lá, agora ele baixou, ele vai pedir pra você instalar. Aí você vai em click install, a gente vai instalar novamente, que a gente instalou uma vez, só que é na versão desatualizada, desatualizada, eu até colocando no vídeo uma versão desatualizada, pra vocês aprender depois de instalar quando eu tiver a atualização, tá? Vamos aguardar um momentinho aqui, que ele tá instalando os arquivos, tá? Então assim, ele demora um pouquinho, só que é igual eu falei, ele não ocupa muito espaço na sua box, na memória da sua box, porque ele é um aplicativo pequeno, tá? E os arquivos que você vai baixar, você vai baixar só os jogos que você joga, não precisa que você vai ficar baixando um monte de jogo à toa. Então assim, eu gosto de jogar Mario, do Super Nintendo, ele é pequenininho, Cadillac vs. Dinossauro, e tem vários outros jogos aqui. Tipo assim, bem dizer, quase todos os jogos que tinham lá, que o pessoal mais joga, tem aqui. Tá? Vamos aguardar mais um instante, que a gente já tá baixando a atualização dele. Vamos aguardar um pouquinho. É, mas é bem bacana, pessoal. Eu super indico aí, e lembrando que quem tá comprando um box comigo aí, a box toda configurada, eu mando já com os aplicativos instalados, tá? Então assim, se você até precisar desse controle que eu acabei de mostrar aí pra vocês, eu sempre tenho ele, tá? Então assim, eu já mando já a box já prontinha, já, né? Com jogos, e com os controles já configuradinho. Apesar que nesse aplicativo ele não tem muito o que configurar, entendeu? Ele já, tipo assim, ele vai mais ou menos na configuração, só se você quiser mudar alguma configuração ou outra que você entra ali. Então assim, você pode ver ali em cima, é que não tá aparecendo na tela, mas tem uns menus dele que é em chinês, só que basicamente a maioria tá... Ah lá, já vamos clicar aqui em abrir, que a gente vai direto aqui no aplicativo já. Tá? Vamos aguardar um instante aqui. Vou repetir. Olha lá, o bichinho correndo, né? Ele já atualizou pra nova versão. Tá? Então vamos aqui. Aqui, qual que é as opções? Você tem a opção de pesquisar aqui, né? Se você clicar aqui embaixo aqui, eu acho que a tela aqui ficou meio... Mas vai dar pra pegar aqui, ó. Aqui no... No ovinho aqui, tá? Vai dar pra pegar aqui. Vamos aguardar um... Um instante aqui, ó. Ele tá carregando ainda. O aplicativo aqui, ó. Aqui você pode mexer nas abas aqui, tá vendo? Aqui no finalzinho aqui, ó. Nessa última cabecinha aqui, ó. Aqui tem umas partes de configurações, aqui que dá pra você fazer dentro, né? Aqui tem várias opções aqui que você pode estar... Você pode estar mexendo aqui, tá? Agora, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem mais opções aqui também, ó. Tá vendo? Várias opções aqui dentro aqui. Ó. Aqui você vem aqui, ó. Se você clicar na lupinha aqui, tá? Você vem aqui em categoria, tá? Aqui vai aparecer aqui, ó. As categorias aqui. Tá vendo aqui, ó. Arcade, né? O Classic PC, Sega Dreamcast, New Geo, Nintendo 64, Meme, Meme da época dos fliperamas lá, né? Entendeu? Então vamos aqui, ó. Vamos fazer uma demonstração aqui, ó. Vamos ver aqui no meme aqui, ó. Vamos aguardar só um momentinho aqui, ó. Cadillac. Esse aqui é bacana, galera, ó. Entrou aqui, ó. Aqui você vem aqui, ó. Get. Você vem em Get. Essa parte aqui tá dando até uma... Uma cortadinha aqui, ó. É só clicar aqui no cantinho azulzinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Get. Aí, ó. Você vai aqui no meio aqui, ó. Você clica em Download. Tá? Eu vou tá até afastando aqui minha... Tá dando umas cortadinhas aqui, ó. Desculpa aqui, galera, mas... Aqui. Puxei pra trás aqui pra ficar melhor aqui, beleza? Aliás, pode ver lá que lá no cantinho, lá ficou, ó. Tá vendo, ó. Start. Então vamos ali clicar em Start. A câmera aqui deu uma... Uma bugadinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Aqui, vamos... Press on to Start. Olha lá. Ali, galera. Tá vendo ali, ó? Eu tô com o meu controle aqui no jeito aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Se você apertar o Select do seu controle... Deixa eu... Só... Deixa eu abaixar aqui, ó. Tá vendo? Se você apertar Select, vai colocando crédito. Aperta Start. Tá vendo aqui, ó? Aqui você escolhe o jogador. Aperta o A do controle aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vai começar o jogo aqui, ó. Olha lá, hein, galera. Que... Se eu gosto desse jogo aí, ó. Tá vendo lá? Vamos lá, galera, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó. Só que eu não vou... Eu não vou ficar me... Me aprofundando muito no jogo, tá, galera? Olha lá, ó. Beleza? Eu não vou ficar me aprofundando muito no jogo. Vou apertar ESC do controle. Aqui, ó. Você vem em... Kit. Olha lá. Olha lá. Isso. Aqui você saiu. Tá vendo? Igual eu tava explicando pra vocês aqui, ó. Agora, essa parte é do meme. Se você voltar, tá? Ele vai voltar. Aí você tem vários jogos aqui, ó. Vamos aqui, ó. No Super Nintendo. Esse aqui é o Super Nintendo, tá? Vamos entrar aqui. Os jogos que o pessoal... Que a galera mais gosta. Tá vendo? Tem muitos aqui, ó. Super Donkey Kong, Mega Man, Contra... Olha aqui quantos. Ó, vamos baixando aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Donkey Kong, Donkey Kong, Mario Kart, Aladdin. Tá vendo? Olha aqui, galera. Olha uma... Olha. Umas... Muito, 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 muito jogos aqui, ó. Mas vamos aqui, ó. Vamos colocar um joguinho aqui, ó. Um joguinho que é legal também aqui, que a galera gosta aqui, ó. Donkey Kong. Donkey Kong 2. Agora a gente vai aqui do ladinho. Ó, a câmera tá dando... Tá meio... Tá meio dando um flash aqui, galera. Desculpa aí pela imagem aí, tá? Mas vai dar pra... Vai dar pra vocês entenderem bacana, tá vendo? Ó, ele tá baixando. É muito pequenininho o jogo. Aí já deu a opção ali de Start, tá? Vamos clicar aqui em Start. Aí você vai no verdinho. Aí aqui ele já vai entrar aqui, ó. Olha lá, galera. Olha que massa. Muito massa. Nintendo 1995. Olha aqui, ó. Você vai apertando Start. Start. One Play. Olha lá, galera, ó. Ó. Tá vendo aqui, galera? Controlinho, ó. Ó lá, ó. Aqui você cata a menininha aqui, ó. Aí joga. Ó lá, ó. Olha. Olha aqui. Que massa. Muito massa. Morri, tá vendo? Beleza? Agora vamos sair do jogo aqui, ó. Pra sair do jogo aqui, ó. Eu apertar o Esc aqui, ó. Vai aparecer essa tela aqui. Eu dou um Kick. Pronto. Saí do jogo. Aqui tem vários outros jogos. Vamos voltar aqui também. Vamos voltar aqui. Vamos entrar em outra aqui. Só pra me mostrar pra vocês aqui, ó. Aí tá vendo, ó. Olha quantos. Tem uns aqui que tem a sigla. Tem uns aqui que eu nem sei. Tem jogos pra Android, né. Ó. PS. PS. Ó. Quer ver aqui, ó. Vamos entrar aqui pra vocês. Olha aqui, galera. Tá vendo aqui, ó. Tequim. Só que aqui, ó. Lembrando que eu não vou baixar porque é bem grande os jogos aqui. Que esse aqui é do Playstation 1 já, tá, galera? Mas se vocês quiserem, tá? Pode tá baixando ali, ó. Tá vendo ali, ó. Os jogos são um pouquinho maiores. Mas, ó. Crash. Tem vários jogos aqui, ó. Street Fighter Alpha, né. Então aqui, ó. Aí você tem também aqui, ó. Arcade. Arcade é os fliperamas, né. Vamos entrar aqui nos arcades aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem vários também. Ele carrega. O servidor é rápido também. Ó, galera. Às vezes algum servidor ou outro pode dar um pouquinho de lentidão. Mas ele já... Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Marvel vs. Skycon. Get. Igual eu falei. Toda vez que eu vou pra esse lado aqui, o celular dá um... Dá uma pane aqui, ó, galera. Deixa eu clicar aqui. Você clica em Get. Aguarda um momentinho. Ele vai carregar no servidor. Você clica aqui em Download. Tá? Esse aqui não cancela aqui. Ele tava querendo redirecionar pra alguma coisa. Aí você aguarda um instante que ele já vai baixar o jogo. Tá vendo? Esse jogo é 20, 21 Mega. Então é rapidinho também. Tá? São todos jogos rapidinhos. E lembrando que você baixou uma vez, esse jogo já fica baixado pra você. Você não precisa baixar de novo. Agora vamos lá, ó. Clicar aqui em Start. Certo? Olha lá. Vamos lá no verdinho. Clica no verdinho. Tá? E agora vamos aguardar um momento, ó. Ele vai executar o jogo lá já, ó. Tá? Game Loading. Lembrando também que dá pra você tirar esses botões da tela, tá? Como eu acabei de instalar, entendeu? Ali é só entrar na parte de configuração que eu já mostrei pra vocês lá. Ó. Você entra em Select pra você colocar o crédito. Aí você entra aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o Rio. Vamos pegar o Wolverine aqui. Tá? Vamos lá. Normal só pra entrar aqui pra demonstração pra vocês aqui, ó. Olha lá, galera, ó. Ó, galera, ó. Quem gosta isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E lá, galera. Vamos sair aqui, ó. Aqui é só... Só uma demonstração aí, galera. Só pra colocar um... Na boca de vocês, beleza? Vou voltar aqui. Os jogos tá aqui, tá? Aí, igual eu falei pra vocês, vocês têm aqui a categoria pra vocês pesquisarem. Aqui tem várias outras coisas aqui dentro aqui que dá pra vocês, né? Aqui nessa parte aqui, ó. Se você tem um homenzinho aqui. Aqui você mexe nas configurações dele. Não tem segredo, tá, galera? Mas geralmente não precisa mexer em nada. Então tá aqui na área de trabalho, beleza? Eu queria fazer essa demonstração, tá? Na descrição do vídeo, o aplicativo. Muito simples pra você tá jogando aqueles jogos antigos que você gostava de jogar, beleza? Mas antes de terminar esse vídeo, não se esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, dá aquela força. Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, meus grupos de WhatsApp e meu contato de WhatsApp. Lembrando, se você quiser estar adquirindo a Box com todos esses aplicativos e com muito mais, entra em contato comigo que a gente vai estar negociando e eu vou estar enviando pra vocês, beleza? Galera, por hoje o vídeo é só e por hoje eu fui! Viuêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda por Sônia Ruberti